O mês de junho foi marcado por muita solidariedade. Pessoas do Brasil inteiro foram impactadas com as ações de caridade promovidas pela obra Evangelizar. A live Compromisso de Amor, realizada em abril, arrecadou toneladas de alimentos que foram distribuídos para diferentes regiões do país, prestando o verdadeiro apoio aos mais necessitados. Ação Social Obra Evangelizar. Nós fazemos caridade e você faz toda a diferença.